Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem uns tem graça que me tiram o juiz exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você respeita o lado meu que é só seu Eu respeito o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Eu até o relógio para O nosso amor já está fazendo mágica